Música A Assembleia Legislativa comemorou nesta segunda-feira os 25 anos de fundação do Projeto Grael. A homenagem do deputado licenciado e atual secretário de esportes do Rio, Guilherme Schleder, foi no plenário do Palácio Tiradentes. Participou da sessão solene um dos fundadores da iniciativa LAS Grael, medalhista olímpico e campeão mundial de vela. Segundo ele, durante todos esses anos, mais de 19.500 jovens e crianças já foram atendidos pela fundação. Eu acho que é um reconhecimento bonito, um reconhecimento oficial vindo da LERJ, iniciativa do Guilherme Schleder, deputado estadual licenciado, secretário de esportes, celebrando 25 anos do Projeto Grael, por onde passaram cerca de 19.500 jovens da rede pública de ensino aprendendo a nadar, a remar, a velejar, que é a nossa paixão, ensino técnico profissionalizante. E nós sabemos que são poucas ONGs que duram tanto, e ela está com todo o seu vigor. E o bacana é que o presidente do Instituto Rumo Náutico, que cuida do Projeto Grael, é um ex-aluno. Então mostra que é uma governança saudável, então é um dia de celebrar. Além do esporte educacional, os jovens, a partir dos 18 anos, frequentam oficinas náuticas e aprendem também capotaria, carpintaria, mecânica de motor, entre outras profissões. No ano de 2000, foi criado o Instituto Rumo Náutico para fortalecer a fundação. O instituto é presidido por Jonatas Gonçalves, que compôs a mesa juntamente com a vice-presidente da instituição, Isabel Swan, que conquistou a primeira medalha feminina no esporte nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. É fundamental a homenagem para um projeto que muda vidas realmente, que tem uma consistência de 25 anos, formado por grandes velejadores do Brasil, grandes referências do Brasil, como a família Grael, composta. Hoje faço parte do quadro, sendo uma vice-presidente e procurando sempre que posso velejar com os alunos do projeto, passar também meu conhecimento na vela. E o esporte é isso, o esporte é essa troca especial, é civilidade, é aprendizado, excelência e que estão aí contidos nos valores olímpicos. Essa homenagem é muito emblemática, para a gente ter um significado muito especial, por causa do alinhamento do poder público, que faz toda a legislação, toda a normatização. Está reconhecendo 25 anos de atividade do projeto Grael, do Instituto Rumo Náutico, é muito significativo, porque foram mais de 19 mil alunos, cada aluno com seus pais, ou seja, são mais de 50 mil famílias diretamente atendidas pelo projeto Grael. Então, estar aqui, na casa do povo carioca, na sede da LERJ, é muito significativo, porque dá uma legitimidade, dá um reconhecimento a todas essas vidas, a todas essas famílias que têm aprendido a velejar, têm aprendido sobre cidadania na sede do projeto Grael. Para o secretário de Esporte do Rio, Guilherme Schleder, a homenagem é o reconhecimento de um trabalho que vem há anos contribuindo para a formação e transformação de crianças e jovens por meio do esporte. Eu tenho muitas parcerias com esses institutos, eu sempre tive uma ideia do quanto esses institutos são importantes, do quanto esses institutos ajudam pessoas, mas eu estou vendo isso mais de perto. Hoje, tem lá, a gente, na Prefeitura do Rio, são 27 vidas olímpicas, não tem uma vila dessa que a gente não tem algum instituto que complemente o trabalho. A gente tem vários institutos que fazem alguma modalidade que nos ajudem a tocar essas vidas. Então, quando a gente vê institutos como esse, da família Grael, que é tão grandioso, 25 anos, que já formou quase 20 mil pessoas na parte do esporte, da vela, foi um prazer para mim poder estar fazendo essa homenagem, poder estar aqui simbolizando a LERJ nessa homenagem ao instituto. Primeira homenagem que eu faço como deputado, então, para mim, está sendo um orgulho enorme, tenho certeza que vai ser um evento muito bacana. A sessão solene foi presidida pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que disse que o projeto Grael poderia ser implantado em outros municípios. Segundo ele, a experiência tem sido um sucesso no município de Mangaratiba. Já tenho o projeto Grael lá em Mangaratiba há praticamente um ano e eu tenho visto o desenvolvimento do projeto na área social, na área náutica, a parceria com a Prefeitura de Mangaratiba, trazendo o instituto para as escolas municipais, para poder trazer nossas crianças para dentro do projeto. Então, sem dúvida nenhuma, são 25 anos de sucesso e hoje estar aqui como deputado, podendo agradecer e parabenizar a toda a família Grael. Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço para o nosso estado do Rio de Janeiro. E, sem dúvida, é um modelo muito importante para as regiões litorâneas poder estar desenvolvendo o estado do Rio de Janeiro como um todo.